Amanda, sem querer cortar o seu barato, mas a gente precisa cumprir meta e eu tenho que trabalhar, né? Quer que eu saia? Por favor Desculpa Bom, agora sim com a câmera nas mãos, estamos falando da Samsung PL120 A sucessora da PL100, já testada por nós aqui no Bom de Faro Essa aqui é uma câmera compacta de 14.2 megapixels, 5x de zoom ótico E o grande diferencial dela é que ela traz uma telinha frontal de 1,5 polegada, ideal para tirar autorretratos E também que ela reproduz aqui umas imagenzinhas com alguns palhaços e uma musiquinha para chamar a atenção de bebês e de animais de estimação Vamos ver aqui como é que ela se saiu nos nossos testes Bom, como vocês podem ver aqui, esse modelo ele acompanha uma lente própria mesmo já da Samsung Vamos mostrar aqui atrás, você pode ver aqui, ele traz um LCD de 2,7 polegadas Os comandos aqui são todos ao alcance dos dedos, é bem fácil de manusear O nosso único, a nossa única ressalva fica aqui para o botão de zoom Que como você pode ver aqui, ele é bem esquisito mesmo, ele é na horizontal aqui E parece que tipo, com algum tempo aqui, dá a impressão que ele vai quebrar assim, não parece ser dos mais resistentes, tá? A Samsung PL120, ela traz 29 MB de memória interna Mas, é possível expandir por meio de um cartão micro SD, tá? Só que infelizmente, esse cartão não vem junto com a câmera Ou seja, você vai ter que gastar uma graninha para colocar mais espaço na sua câmera Agora o que vocês estão vendo aí na tela, são algumas fotos que a PL120 tirou Como vocês podem ver, a gente colocou no modo automático, que afinal é uma câmera compacta É feita basicamente para você ajustar ela no modo automático, modo inteligente, para tirar fotos razoáveis Essa aqui até que tirou fotos boas, como vocês estão vendo aí, em ambientes claros Em ambientes com pouca luz, é preciso usar o flash, porque senão, obviamente, a foto não vai sair boa O problema é que o flash só alcança até 3,4 metros o objeto focalizado Isso não é um ponto muito legal, não Apenas para concluir aqui a nossa análise Essa câmera da Samsung também grava clipes em 720 linhas, ou seja, em alta definição O problema é que as imagens parecem ter sido feitas de uma câmera xing-ling Tamanho ruído, como vocês podem ver nas imagens aí Isso é um ponto bem negativo, né, Samsung? Bom, pessoal, essa aqui foi uma breve análise da Samsung PL120 E o review completo você vai poder conferir na nossa página de reviews do Bom de Faro Ó, Amanda, pode ir agora bater fotos? Ah, não, obrigada, agora eu tenho que trabalhar Vamos só pegar uma caneca de café Tchau, 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 tchau Obrigado.